Amigos internautas, a corrida pré-eleitoral segue avançando no Maranhão. Munidos de diferentes estratégias, pré-candidatos das mais diferentes matizes ideológicas estão em campo, numa busca frenética para consolidar seus nomes, a fim de torná-los competitivos e palatáveis aos olhos de aliados e simpatizantes. Nesse contexto, as movimentações mais vigorosas se dão no campo do grupo que detém a hegemonia política no Estado, que é liderado pelo governador Flávio Dino, reúne 15 partidos e conta com quatro pré-candidaturas. A do senador Everton, a do vice-governador Carlos Brandão, a do secretário da Indústria e Comércio Simplício Araújo e do deputado federal Josimar de Maranhãozinho, que inclusive promete um mega-evento de lançamento oficial para esta sexta-feira em São Luís. Simplício Araújo faz um trabalho mais segmentado, focado mais nos setores da indústria e comércio, mais tímido. Carlos Brandão, por sua vez, faz uma pré-campanha modorrenta. O Tucano até chegou a ensaiar movimentos mais contundentes, depois deu uma recuada e meio que aquietou o facho. Há quem aposte que ele esteja costurando dos batidores. Outros que estaria afiando as garras para quando assumiu o governo, em abril, caso Flávio Dino renuncie ao mandato de governador para concorrer ao cargo de senador. O senador Everton consolida-se cada vez mais como um pré-candidato extremamente competitivo. Favorito até aqui, eu diria, pela cotação de hoje. O pedetista tem avançado com a sua caravana Maranhão Mais Feliz, colhendo diretamente da população sugestões para um plano de governo. Neste próximo sábado, aliás, ele estará em Presidente Dutra. O Everton é quem reúne o maior número de partidos da base de Inista e está melhor colocado nas pesquisas. Aliás, o ponto e vírgula divulgou ontem um levantamento do Instituto Exata feito em Imperatriz, segundo o maior colégio eleitoral do Estado. E o pedetista cravou 60% na disputa direta com Brandão, que apareceu com 12% das intenções de voto. Num cenário onde aparecem outros pré-candidatos, o Everton lidera com 50%, o prefeito de São Pedro dos Crentes, Laésio Bonfim, 15%, Brandão 6%, Josimar 3% e o ex-prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, 2%. A pesquisa foi feita exclusivamente na cidade de Imperatriz, onde o Exato ouviu 600 eleitores entre os dias 26 e 28 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Sigamos em frente, com força e fé.